Na Virada do Século A parte do mal, um grito de horror Um fato normal, um instante de dor e medo de tudo Medo do nada, medo da vida, assim engatilhada Fardas e força Forjam as armações Farsas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto, amor E eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Apocaliticamente Com um clipe de ação Um clique seco, um revólver Aponta em meu coração O caos do sudã Maluf e lalau Trabalho também E quem paga o jornal É a propaganda Pois nesse país É o dinheiro que manda O nosso trabalho É sobre o relatório de impacto ambiental De um desempreendimento de implantação do Ucomperde É relativo às obras de implantação Da construção de um PIR E de um PIR especial Para transporte de cargas Para o complexo de petroquímico Bom, como nós não sabíamos Se todos vocês já tiveram acesso Ou até mesmo folheado Um estudo de impacto ambiental Para definir rima Então vou tentar falar rapidamente Da estrutura de um EIA Que na verdade traduz A metodologia De construção de estudo de impacto ambiental O primeiro passo Para se construir um estudo de impacto ambiental É caracterizar e descrever o empreendimento Saber a extensão desse empreendimento Os processos que ele envolve Se tem geração de poluentes Por exemplo, de emissões A partir daí É possível se estabelecer A área de influência desse empreendimento Direta ou indireta Uma vez delimitada a área de influência As equipes técnicas envolvidas no EIA Vai descrever aquela área Sobre algumas dimensões Que é o diagnóstico ambiental O diagnóstico do meio físico Vai estar envolvendo aí Questões relativas à geologia Geomorfologia, meteorologia Oceanografia Regime hidrológico Enfim Do meio socioeconômico Tentando mapear toda a estrutura social Índice de desenvolvimento econômico De algumas regiões Populações tradicionais A ocorrência O meio biótico Que vai estar focado aí na fauna e na flora O cruzamento Dos aspectos aqui Das condições do empreendimento Com risco ambiental É possível se fazer Identificação e avaliação Dos impactos ambientais Dependendo da tipologia do empreendimento A avaliação de riscos ambientais também A partir desses estudos São dimensionadas aí As medidas mitigadoras Do impacto Compensatórias E o monitoramento Desse impacto Aqui é um exemplo Do plano de emergência individual Que está totalmente associado A impactos potenciais Muito empregado No licenciamento de petróleo E gás Lógico que isso pode variar De órgão para órgão De procedimento Mas essa espinha dorsal De um estudo de impacto ambiental E o RIMA Que a gente vai apresentar Nada mais é do que um resumo Desse estudo O relatório de impacto ambiental Ele tem uma função Que é transmitir a linguagem de OEIA Eu costumo dizer que o OEIA RIMA Ele é árido Ele é técnico demais Então para a sociedade civil Afetada pelo empreendimento Porventura Venha participar de uma audiência pública O RIMA É um relatório Que ele deve ser construído Em linguagem acessível Ele deve refletir As conclusões do OEIA Para que o público comum Que não tem entendimento Daquela atividade Consiga ver E mapear As vantagens e desvantagens Do empreendimento Bom Quanto ao empreendimento Que a gente Que trata esse RIMA Ele vai abranger A implantação De uma via terrestre A construção de um pier Na praia da beira E mais para a chegada Dessas mercadorias Que o Pompérgico E a imundação De um canal de navegação Tem um pointer aqui Tem atrás Atrás do O pointer aqui Tá bom Tá ótimo Aqui na verdade É um pouquinho De um projeto Não consigo nem ver O que a gente tem aqui Gente É o pier de atracação Que tem cerca de 30 metros Tá Essa área aqui É uma área de manobra Para embarcações Aqui é o canal de navegação E aqui é a estrada de acesso Bom Quanto à área de influência Desse empreendimento Lendo o RIMA Eles definiram Uma área de influência Direta Que nada mais é Do que a área Que vai ser impactada Diretamente Pela implantação Do empreendimento A indireta E uma área Que é uma área Diretamente afetada Pelo empreendimento Então o que nós temos aqui Vamos ver Se eu consigo usar o ponto Bom A área de influência Direta do empreendimento Ela vai ser caracterizada Pela via De acesso Que tá aqui Uma borda De mil metros Isso pro meio Socio-econômico Tá Também Pela Pro meio Socio-econômico Também O canal de navegação Que é esse aqui Em uma faixa De 500 metros No entorno Do canal de navegação E essa faixa E essa faixa Que seria a faixa Da área De dragagem Na frente do pia Tá A área de influência Direta Pro meio Socio-econômico Pro meio Meio biótico E físico Vai contemplar Essa faixa Aqui De De dez quilômetros No entorno Da via De acesso Tá A área de influência Direta Contempla também Do meio biótico E físico A localização Da APA De De Guapimirim E também Esse mapa Não tem uma qualidade boa Aqui tem uma estação Ecológica De Da Guanabara Né O que que nós temos Aqui seria A área de deposição De todo o volume Dragado Tá Infelizmente Esse mapa Não tem uma qualidade boa E o RIMA Deixa dúvidas De De qual a extensão Dessa área dragada Se o canal também Vai ser dragado Tá Mas como a área de influência Indireta Seria Um raio aqui De três quilômetros e meio Tá Isso Pro meio biótico De geomorfologia Né São lobos e colinas Né Formadas por rochas Gernitobidásicas Né E com camadas Eu tenho uma especificidade Que as camadas de sol São mais espessas Nessas regiões Né Que Ela Tem uma tendência Então A ter mais ilusão E onde é explorado É Sabe Na construção Temos Também Descritos Mulos e colinas Formadas por outro tipo De rocha Também Cristalina Que é Rochas alcalinas Que são mais ligadas Ao vulcanismo Nesse processo De formação Que tem uma especificidade Que o solo Já é mais raso E é onde tem mais deslizamento Na região Né Praça da chuva É uma região Que tem mais propicidade A ter deslizamento E tabuleiros Formados por mais rochas Sedimentares Né Que são arenidos Arginidos Que tem sendo explorados Aí Areia Argila Também Pra Principalmente Pra A indústria De cerâmica Mas a Maior A maior porção Da região Ela está Incluída Né Em Releus Dos pramos De baixadas Alagadas Né É onde que está O empreendimento Ela está Mais caracterizada Na área De influência Eletra Com essa Com essa Característica Onde são Depósitos sedimentários Fluviais E Marinhos Fluviais De via Do acesso Do compédio Atravessa Três bacias Biográficas Na Derradeira aula O Rafael Espicou Conceito Conceito Um exemplo Né Então São As três bacias Biográficas São do rio Imbuaçu A bacia Do rio Quaxim Diba Alcântara E a bacia Do rio Caceribu Esses 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 Rios Eles É O maior uso Deles É para Espelho Né Então Assim Ele Bastante Colução Por matéria Orgânica Contaminação Química E bacteriológica Estão Utilizados Principalmente Para a diluição Do esgoto Doméstico A captação Ela está Sendo feita Nas Águas Principalmente Águas De Guatulim Dessa região E Outra característica Do meio físico Que foi bem destacado É a exploração De recursos minerais Que são Foi identificado 28 processos De pluralidade Liberária Sendo que Para a exploração De areia Gila Sábio Gnaice E água Mineral E aí A característica Que eles chamam Aquilo Antrópica Mais potente É que Essa estação É que É um dos principais Fatores de erosão Naquela região Então Esse foi Essa característica Que eu achei interessante Trazer Essa região É do estado Rio de Janeiro É uma região De mata atlântica Que tem florestas Serras Impostas E de baixada E além dos Manguesais Rechimidas E é um ambiente Assim que tem Uma fauna rica Diversificada Mas as principais Ameaças Para essa região É a questão De poluição Desmatamento Crescimento Urbano Desordenado Retirada de madeira Caça Comércio ilegal De animais silvestres Agricultura E criação De pasto Então Para começar A gente tem a região Vegetação Nas áreas De influência Indireta Da região Então É uma área De mata atlântica Onde tem Ocorrência natural De manguezais E florestas Especialmente Nas serras E no momento O estado Dessas áreas Estão bem degradadas Pelo uso Do solo E por causa Do avanço Urbano Também Agora Na área De influência Direta Que já está Aqui Tudo amolhado Mas o mapa Estava bem Ruzinho A área indireta Seria essa daqui Já a direta É na beira do rio Que entra aqui Nessas são os corpos Que já é uma região De mangue Manguezal Mas tem um pouquinho De floresta Nos arredores E essas matas O manguezal É um mangue Tem partes dele Que está conservado Que ele está bem estruturado Tem três espécies típicas De mangue Nessa região Que é o mangue branco O preto e o vermelho Mas o vermelho É o que mais se adapta A essa região De águas salinizadas E a maré A interação da maré Mas foram encontrados Somente nessa região Somente Uns fragmentos florestais E são também degradados Tem a predominância De um ou dois mais comuns São 70% dessa região Que está degradada E 30% tem espécies nativas E frutíferas Que já mostram a ação antrópica A influência do homem na região A caracterização Estou indo aqui para De ambientes De matas De áreas De influência indireta Na verdade É influência direta A caracterização dessas matas Nessas matas Foram encontradas 53 espécies E eles analisaram 760 indivíduos Eles analisaram O diâmetro e a altura O diâmetro e a altura do peito Maior ou igual 5 centímetros A média Foi igual a 10 centímetros E 10,3 centímetros E a altura média De 5,7 centímetros Que já caracteriza Matas em estágio médio De desenvolvimento E destaque Para três espécies Mais frequentes Que são típicas Das matas degradadas Que é a Aroelinha Cambará e Maricá Que é 70% Dessa região Aí tem a vegetação Agora da área Diretamente afetada A maior parte da ADA É ocupada por áreas urbanas Breves Dos campos e pastagens Mas 4% É uma área De manguezal Conservado Que apresenta Aquelas espécies Na mostragem Parece que esses manguezais Conservados Eles já estão lá De acordo com Quais medidas Que eles fizeram E quais conversas Com os pesquisadores locais Parece que já estão lá 15, 30 anos Nessas condições E na área Nessa região Também tem as APAs Que agora já mencionou Tem a APA de Boa Pimini Tem a Estação Ecológica de Guanabara Que são instituições federais Tem uma APA da Bacia de Matapu Que é para o norte Que é estadual Tem a Estação Ecológica de Rio de Janeiro Principalmente ali Envolve a Baia de Guanabara E os dois municípios De Itaboraí e São Gonçalo Então vamos falar um pouquinho Desse em hoje Itaboraí é um pouco Menos avançado Que São Gonçalo Ele fala em vários aspectos Dinâmica populacional São Gonçalo tem bem mais habitantes Aspectos econômicos Ele menciona no texto É uma certa estaginação Menciona também Que as duas municípios São consideradas Tipo cidades armatórias O pessoal vai Mora ali Mas trabalha ou no Rio de Janeiro Ou no Rio de Janeiro Não tem muita evolução Da pecuária Da agricultura em si Nunca muito bem desenvolvida Para bem estaminhado Então para eles É importante Que esse empreendimento Vá para lá Porque a terra Se ela tem mais emprego A organização social Para mais da parte Dos pequenos Acupramentos Associações De moradores De pescadores Do pessoal da região Os pós-urgionais Os atletas Como falei Aqui em Janeiro E no Rio de Janeiro Parte da saúde Como todo o estado Tem parte 12 Tem parte 12 Eles ainda dependem muito Da saúde Que é uma coisa mais Profunda Mais precisa Precisa Vão vir até o Rio É de dois lados Tudo Então é uma região Que é templicada Prometem aí O metrô da linha 3 É de um percento Do texto O que se sabe Se vai sair Ou não Mas agora Que eles gostaram Saneamento É triste na região São Gonçalo Um pouco melhor Mas está Poder Tipo 1 para cada 5 Que tem água encanada Coleta de lixo É 90% São Gonçalo É 60% Só Tá agora Que recolha o lixo Então por aí Você já vê Que saneamento Não é muito bom Na região Então acho Que esse empreendimento Realmente vai E vai ajudar A região A se desenvolver É normal Que a indústria grande Quando chega Trai pessoas Trai todo o mercado Envolto A ponta até De um dia Chega a expulsar A indústria dali Que vai Problumerando tanto Então tem que tomar Esse cuidado Para esquecer Esse diagnóstico Importante Desde o início Para separar Mafiar E identificar E tentar fugir Um pouco disso Segurança pública Também não é muito Boa Tem poucos Poucos de alegria Se de polícia Na região Turismo e lazer Hoje é bem precário Tem poucas praças Não é muito Desenvolvido Mas ele mostra Um diagnóstico interessante De aproveitar o ecoturismo Principalmente na região Da Mata Atlântica Que não existe Na região Isso eu achei interessante Porque eu nem sabia Que tinha Tanto uma contínua Que poderia ser esperada Nesse ponto E também próximo De janeiro Então poderia realmente Ser uma Uma forma também De ganhar dinheiro Com isso Interessante As saras São funcionárias Na região Muitos barcos A motor Mas também Muitos barcos A remo Então isso Então isso é um impacto Pode ser até negativo Para a região Dependendo de como Se for feita Óbvio Pode afetar Os peixes Matança de peixes Se cai um pouco de óleo Na Bahia Em algum momento O acidente Não pode acontecer Então vamos também Estudar Para evitar Não 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 Bom É Falou por que Mais entregado Porque não passei rápido Não A gente Tentou Estatacar cinco pontos seriam sensíveis e seriam interessantes ter mais atenção na execução das obras. Então tem o ponto 1, que é a área de recarga dos arquíferos, que são áreas protegidas, e destaca-se a arpa do Apimiri, que fica nessa região aqui. Essa arpa é superimportante, está bem preservada e recebe aqueles livros de cachorra do Macapu, do Apimiri. E hoje em dia é uma reserva e uma alternativa para a captação de água do Rio do Angu. Tem projeto de construção da referência da Parada nessa região. As áreas protegidas, tem a arpa e as margens dos rios, que são áreas de preservação permanente e são áreas protegidas. As áreas de reprodução e concentração de espécies fora, essas áreas são sensíveis para a reprodução das espécies. E são feitas nos manguezais, que estão bem conservados. Tanto aqui no canal do Iboaçu, quanto aqui na arpa do Apimiri. Então foram identificados alguns sítios arqueológicos, tem o Poço do Rio, tem Sambaqui, eles acham que conforme a alta vai avançando eles vão achar mais sítios, porque nessa região era utilizada, era habitada por indígenas. No quinto ponto, a área de concentração urbana, que é incrível que nessa área que é altamente ocupada, tem grandes aglomerados, grandes conjuntos, bairros, conjuntos habitacionais, certamente a área mais violenta do Rio de Janeiro. Está aqui, Salgueiro, que o tráfego me deu para lá, uma área complicada. Isso, a primeira coisa que a gente faz no impacto, para avaliar o impacto ambiental, é identificar esses impactos, que são as atividades impactantes, e aí positivo ou negativamente. No caso do Rio do Pompete, foram identificadas 46 atividades. É claro que gostaria muito de falar uma aqui para vocês, mas pelo tempo não vai dar. Então, assim, a gente faz uma matriz de identificação desses impactos. Só para mostrar... É só para mostrar rapidamente. Então, assim, no caso do Pompete, foi dividido em três etapas, que são os três meios do projeto, que é o planejamento e implantação e o... E por último é a... Cooperação. Cooperação. Não, eu não esqueci. A integração à malha urbana, que é o final. E aqui, daqui a pouco, eu vou explicar melhor para vocês, e peguei só duas atividades, dois últimos começando. Bom, então, os componentes, como eu falei, podem ser afetados. E aí a André explicou sobre os meios socio-econômicos, e também a André sobre o meio físico e biótico, a unidade de conservação da Bahia de Guanabara. E meios socio-econômicos são as comunidades, são as atividades econômicas, a pesca, o patrimônio histórico e cultural da cidade. Também segurança, hospitais e áreas de lazer. Eu peguei como exemplo, indução a processos erosivos como uma ação negativa, e geração de empregos diretos e indiretos como uma ação positiva. Somente ter a noção desses dois impactos de maneira diferente. Ambos eles foram, são criados na etapa de implementação. E aí os critérios para classificação dos impactos, depois eu entro em cada um deles mais especificamente. Então os impactos podem ser classificados por natureza, como eu falei, benéfico, quando traz um benefício para a região. Negativo, né? E negativo quando traz algum dano. Duração, temporário, permanente ou em ciclos. Quando você tem um ciclo que retorna isso com um tempo específico. Permanente ou eterno, temporário, quando você consegue recuperar o estado original. Pode ser imediato por longo prazo, né? Imediato quando é a ação, na hora da implantação. E a longo prazo pode ser pós implantação. Reversível, né? Eu já tinha até falado capacidade retornada original. Abrangência, pode ser regional, funcional, local, magnitude. E vou falar de fragmentos, né? E a importância desse fragmento, no momento que a gente passava dizendo isso, é aquela importância que eu tinha falado antes na ecologia da paisagem. Que o fragmento se caracteriza como repositório de biodiversidade na paisagem. A importância que tem um fragmento é a tamanha que esse conjunto de fragmentos na paisagem pode atuar como repositório de biodiversidade considerável para a manutenção de uma série de espécies. que se perdem esses fragmentos, perdem a habitat. E a partir daí o que a gente sabe? Que essa espécie não consegue se desenvolver, não consegue chegar aos seus próximos instantes. E daí a gente traz um pouco da importância dos corredores, na verdade. Ligar esses fragmentos. É que ocorre esse fluxo gêmeo que nós tínhamos falado anteriormente. O ambiente como se fosse um caminho, um evento, um caminho, um evento. Como se fosse uma coisa linear, simples. Que na verdade não é. Nós temos um caminho, um evento. Um evento pode influenciar o outro caminho. A gente tem um evento externo influenciando o caminho. Caminhos que acabam indo com um evento externo e não se desenvolve, não perdura. Então a evolução do ambiente é um conceito bastante complexo. A gente tem, às vezes, algumas, por diversos fatores bióticas a bióticas, a gente vai ter transformações no ambiente de curto prazo, de longo prazo. Então a gente vai dar uma revisada em tudo isso aí. Aqui é um quadro. Só pra exemplificar pra vocês o que acontece no ecossistema fechado. Aqui a gente tá levando em consideração, por exemplo, o processo migratório ou instâncias de sistema. Nós temos um ecossistema contínuo. Esse ecossistema, ele tem as comunidades interviradas. Elas sofrem pressão, elas têm uma organização de pressão intra e inter-específica. Tem um padrão de fluxo gênico. Elas sofrem pressões adaptativas nas mutações, seleção natural, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. Isso tudo vai influenciar no processo de especiação. E a gente tem, em paralelo, um novo mundo com novas adaptações à vida. A gente vai ter uma nova arrumação, que são novos fatores físicos, químicos e bióticas. E aí, enfim, a gente volta para o sistema contínuo, fragmentário, do qual tem casos naturais antrópicas, que vão, por suas vezes, fazer um novo rearranjo no modelo de pressão intra e inter-específico, no fluxo gênico, enfim. É um processo que se autoalimenta, né? O habitat, né? O que a gente tem por habitat? Ele é basicamente o local onde a gente encontra os seres vivos. Tô no sistema do ecossistema. Esse ecossistema, ele tem uma diversidade de espaços e segmentos físicos. Uma diversidade de fatores, abióticos, pílimo, relevo e outros, né? E fatores bióticos também. Autópticos e heterópticos, ou anipfora, fauna, enfim. E cada um desses fatores aqui vão gerar diversos padrões. Esses padrões a gente chama de habitat. Que eles têm umas características específicas. Ou seja, ele é um local onde a gente encontra animais dentro de cada característica específica. E outro conceito também são os habitats artificiais. Que aí, como exemplo, pra ficar mais claro pra pessoal, zoológico. Tanto zoológico convencional, que a gente conhece, como esse modelo novo de zoológico aberto, né? Que também cria habitat artificiais. Então, a biodiversidade vai ser a quantidade de espécies que você vai encontrar num certo bioma, né? Pois, eu tô errado. É um conceito relativamente simples, mas como você for analisar isso do ponto de vista da fragmentologia, ela não é uma ciência muito cartesiana, né? Porque eu já discuti muito isso com o Gabriel, e assim, a gente tava discutindo questões de especiação, como é que isso vai influenciar a biodiversidade, se você reprim e empobrece os processos biológicos ou não. E o que a gente chegou a... Agora, uma conclusão é que, linearmente, fazer uma análise um pouco mais superficial, você vai perceber que, num ambiente fragmentado, você vai ter uma queda significativa da biodiversidade, né? Porque você vai estar reduzindo o espaço daquela espécie. E também tem uma coisa, um conceito que não tá mais importante, que é a relação área-espécie. Que ela também não é linear, mas você vai perceber que, por exemplo, você ter um ambiente fragmentado, se você reduz ele por 50%, se você tinha 100 indivíduos de uma certa espécie, você não vai ter 50 indivíduos daquela certa espécie, você vai perder a abundância daquela espécie naquela área, né? A gente vai até falar sobre isso depois em população, mas isso é importante pra você perceber que você... Acho que no livro que eu li, ela fala, por exemplo, de a perda de 50% do habitat, você vai chegar a perder 10% da abundância daquela espécie. Então você vai reduzindo-se progressivamente muitos indivíduos com a redução do habitat disponível. E a biodiversidade é um termo que é aplicado em três escalas, em três esferas. Na esfera... pode ser aplicada na esfera dos genes, né? A avaliação dentro de cada espécie, a diversidade genética das espécies. Outro em outro esfera é a questão da espécie, a diversidade de espécies. E a terceira é a diversidade dos sistemas. Ou seja, qual é a relação de uma espécie com a outra, né? A interdependência... Na verdade, eu estava falando mais até do primeiro ponto, né? Aí a gente conversou, a gente tem que falar do fruto gênico ainda, né? O que é importante para a segunda parte. Vamos lá. População e comunidade. Acho que a gente já aprendeu, né? O que que é. Só para reclamar o conceito. E aí a gente entra num outro conceito que é um pouquinho mais complicado, que é o metapopulações. Bom, metapopulações são grupos de populações de mesma espécie, separadas espacialmente durante um período de tempo, dos quais podem interagir de algum modo. É... Porque geralmente as diversas populações ou subpopulações elas formam uma metapopulação. Então vamos lá. Aí a gente tem dois exemplos aqui básicos, né? Que o artigo... Que ele que livrou o artigo. No qual a gente tem as populações migrando para outros fragmentos com necessidades diversas. E, por exemplo, elas migram para diversos fragmentos. E aí, caso uma população de um fragmento, ela seja distinta, eu tenho capacidade de regionalização por conta dessas outras manchas que estão por guarda também. Então, é... Quando a gente fala de metapopulação, é como a gente está falando aqui. A gente encara com uma visão, né? Regional da coisa. É... Um conceito de... Que as subpopulações, né? Dentro daquela população, ela é capaz de recolonizar ou de manter aquela população em si. Então, para as metapopulações, o conceito de colonização e extinção, ele... É... Como é que eu digo? O conceito de colonização e extinção delas, quando ele é igual, quando a colonização e extinção ocorrem em taxas iguais para a população geral, a dispersão dela é muito mais importante do que a taxa de nascimento e morte para a sobrevivência da espécie. Por quê? Principalmente pela essa capacidade de recolonização dos fragmentos, das manchas, das metapopulações. Bom, vamos lá. É... Um outro conceito também que o pessoal deve estar acostumado a... Deve ter visto, talvez não que nem, são as espécies K-estrategistas e R-estrategistas. As K-estrategistas são aquelas espécies que investem em qualidade. É... São espécies com maior poder de adaptação e de complexão também. É... As espécies R-estrategistas, elas já são... As espécies que apostam na quantidade dos indivíduos. Então, ao invés de ter um indivíduo e tratar, cuidar daquele indivíduo muito bem, para ele se desenvolver, chegar à fase adulta, a que tinha maturidade sexual sem reproduzir, as espécies R-estrategistas ainda fazem o contrário, ao invés de produção. Geralmente são seres com um ciclo de vida um pouco menor. É... Rápido desenvolvimento, reprodução prematura. E eles... Esses já não estão tão associados a... Eles não têm uma regulação pela capacidade de suporte. Eles... Eles estão muito associados à migração. Eles vão migrando para outros pontos. Enquanto a... As espécies R-estrategistas, elas são reguladas, por exemplo... É... A gente bora todo mundo nesse continente. A gente tem um início de produção de alimentos nesse continente, né? Vamos supor que a gente... A gente não tenha... É... Um comércio de alimentos. Então, há um início de alimentos dentro desse continente. Se a gente crescer no número X, a gente vai atingir o... 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 A capacidade de suporte desse... Desse ambiente e não vai ter mais alimento para todo mundo, né? Muito relativo a gente falar do conceito de espécie. Vou mostrar... Mas, provavelmente, são vários conceitos, né? Um, em função do tempo. Fomos criados vários conceitos. Mas, a gente trabalha com um, que é um estilo. Mas, ainda... Ainda é utilizado quando a gente fala de... Animais, plantas, geralmente de... Bichos grandes, que a gente vê olho nuro. Para os... Para... Os micro-organismos... Esse... Esse conceito já cai um pouco. Mas, vamos lá. Indivíduo A, mas indivíduo B. Gerou um descendente fértil? Mesma espécie. Indivíduo A, mas indivíduo B. Gerou um descendente que não é fértil, né? Ele não consegue gerar outros... Os vírus. Ele é um híbrido. É um descendente fértil, ele é um híbrido. Então, não é a mesma espécie. Não são da mesma espécie. Como o... O cavalo e o... O jumento, não é isso? Que dá... Dá a mula. Botei que o híbrido vai dar um... Não é? É. Botei que o híbrido vai dar um... Precisamente. Então... Aí... E aqui eu acho que faz um outro conceito. Que é o conceito de espécie. Só para vocês entenderem. Que espécie é o exemplar de um indivíduo em uma determinada espécie. Vamos lá. Então, aqui são alguns conceitos. Esse é o conceito que a gente apresentou agora, né? No ensaio anterior. As espécies são duas populações real ou praticamente interclusantes que estão isolados e relativamente mutuos. Se bem que esse conceito ele nasceu em 1942. E aí... Esse é o conceito que a gente chama de conceito biológico de espécie. Existe conceito evolutivo. Esse é o... 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 O conceito filogenético. Enfim... O conceito ecológico. O conceito intermodal. E a cada dia o pessoal vem apresentando um detalhezinho novo. Porque a... É difícil, né? Que definir uma espécie. Porque existe... As formas de vida são muito variadas. Então... É difícil, né? Que padronizar um conceito para todos os tipos de formas de vida. Espécie rara é ideia. É isso? Não, pode ir. Eu estou... É, então. Espécie rara são só... A gente está só lembrando um conceito. Espécie rara são espécies que a gente tem... Rara é uma espécie que apresenta um número de indivíduos ou distribuição restrita em relação ao táxi considerado. Então... Agora, isso é uma coisa... É... Não é tão simples assim. É muito relativo em relação à sua área nostral. Então, eu cheguei no campo. Eu fui estudar a Amazônia. É... Eu quero traçar a... Eu quero analisar as espécies animais da Amazônia. E eu analisei uma área, sei lá, de 100 metros quadrados. Qual é a representatividade que essa área em relação ao total? É baixa. Então... Quando a gente fala de espécie rara, a gente tem estudos longos, né? Aprofundados. E dentro desses estudos, a gente vê que... A gente percebe que é um... Em relação à distribuição total da área, Há uma pouca... Há uma baixa concentração desses individuos. A espécie endêmica, Elas são espécies que ocorrem em determinada... Em determinado local. É... O endemismo, ele... Ele é causado também... Ele é facilitado, digamos assim. Talvez esse não seja o melhor termo. Mas ele... Ele acontece por conta da fragmentação do ecossistema também. Ou... Por ecossistemas especiais, com características especiais. E ao longo do tempo, aquela... Aquela espécie... É... Vivendo ali, ela acabou desenvolvendo adaptações... Específicas. Se especiou. E acabou sendo endêmica. Só ocorre naquela região. Quando a separação... É... De grupos populacionais ocorrem por um longo período. O grupo isolado, ele sofre uma seleção natural. Que pode desenvolver nele uma... Diferenciação de outros membros da espécie. Então a gente vai ver mais à frente que... Se a gente interromper esse... Contato genético, o fluxo gênico... É... Pode ser que... Ao longo de muito tempo... É... Essas duas espécies não têm mais a capacidade de trocar os seus genes. E aí são duas espécies diferentes. Vamos lá. Especiação. Formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. E é isso que eu estava falando. As populações isoladas agrográficamente foram evoluindo de modo independente. E gêneros diferentes serão fixados em cada uma delas. Sendo por deriva ou por adaptação a ambígues heterogêneos em resposta à seleção natural... E ao rio de espécies genéticas. Caso o fluxo entre as populações se manter constantes... Ambas sustentarão a colisão de espécies sem se diferenciar. É... Então, só pra gente entender sobre essa questão de especiação... A fragmentação, ela pode gerar a extinção da espécie. Pode gerar adaptação. Como também pode gerar uma especiação. Em casos mais profundos, né? Bom... A especiação, ela ocorre através de... De alguns fatores. Como o isolamento... Que interrompe o fluxo gênico, né? Como o isolamento geográfico. O isolamento sazonal ou temporal. O isolamento sexual ou o etológico. Que é a etologia, o comportamento animal. O isolamento por polinizadores ferens. Ou por mudança de nicho, né? E o isolamento gamético. É... Tem uns conceitos que... Também estão relacionados à especiação. Que é o efeito fundador. São eventos de dispersão. Então, por exemplo... É... Como tá aqui no exemplo. A... A espécie, ela vai em busca de um novo fragmento. Por ausência de predadores. Ou... Ou por falta de colonização de outras espécies. Nesse ambiente. Então, tem uma mudança em que elemento. Se alguma coisa é favorável. Ela vai e coloniza esse novo ambiente. É... E o... E... Um outro... Um outro... Um outro conceito. O da fragmentação. Que tá ligado aos eventos de cada vez. Onde ocorre, de fato, uma barreira física. Né... Pra... Pra isolar essas populações. Pra isolar a população em dois grupos ou mais. Né... Vamos lá. É... A especiação. Ela tem diversos mecanismos pra ocorrer. Eu separei dois aqui. Que são os mais comuns, assim. Que é a especiação alopática. Que ela... O que que é alopática? É quando ela ocorre em locais diferentes. Ou seja... É... A população. Ela é separada. Por algum motivo. Geograficamente. Ela é separada. Com essa separação geográfica. É... Cada uma vivendo em um ambiente diferente. Elas vão ter um mecanismo de diferenciação genotípica e xenotípica. Né... Elas vão... Elas vão se cruzando entre si. E vão... E vão se adaptando às características restritas de cada ambiente. E com isso elas... É... Elas vão ter um novo fenótipo, né. Um novo jeitão em si. E em função do tempo, assim... As subpopulações, elas perdem a capacidade de trocar as lentes. Esse é um... É um caminho para a especiação. Outro... Outro caminho... É... É outro... Outro mecanismo. É a especiação simpática. Como... Como... Como é que é isso? As espécies estão no mesmo local. Certo? Não há um... Um isolamento físico. Um isolamento geográfico. Mas há um isolamento improdutivo. É... É... Esse isolamento... É... Esse isolamento... Esse isolamento reprodutivo. Ele... Ele pode carretar também. Em... Um... Um... Um ganho de um conjunto de genes. Que vão ser passados para... 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 As pessoas descendentes. Também pode... Ela também pode ocorrer por diferenças de nichos. É... Que funcionava. Por exemplo. Os machos alfas. Mais fortes. Mais saudades. Enfim. Características que eles desejavam. E esse sim. Procriavam. E esse. Virava descendentes daquela tribo. E... Hoje a gente na... Mudou esse conceito. Hoje o dia. O que que é o macho alfa? Para melhorar. É o cara com mais instabilidade. Não é? Mais saudável. Então... Essas questões ali. Isso... Isso fez uma nova seleção genética. Isso fez uma nova seleção dos genes. E aí... É um modelo de seleção sexual. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui é a evidenciação genética. Aqui é a evidenciação genética. Aqui é a evidenciação genética. Eu tenho um besourinho marrom. Tem um besourinho verde. Tem um besourinho de várias cores. Aí houve um... Uma barreira física, né? Um isolamento entre as duas populações. Eles começaram a trocar genes. Eles começaram a trocar genes. Até que chegou o ponto que eu tenho só besourinhos verdes e besouros marromes. Eles não se cruzam mais. É... Isso é um exemplo de... Do mecanismo alopático. E aqui já é um outro exemplo. É... O negador simpático, né? Que é o... Que pegavam as mostras. E para uma mostra. É... Separaram em dois grupos. Um grupo. Ele foi alimentado só com base de amido. E outro na base de maltose. Ao longo de várias gerações, né? De tempo. É... É... Esses indivíduos. Eles foram se especializando na oferta daquele alimento que eles tinham. E depois quando foram colocados juntos novamente. Eles... Eles... É... Entre si. Entre seres que se alimentavam de amido e seres que se alimentavam de maltose. Então já ocorreu uma... Uma... Uma seleção, né? Uma seleção, né? É... Vamos lá. Aqui também é um exemplo da borboleta, né? Ela vai ser isolada geograficamente. E ela vai... É... Por determinadas influências do ambiente. Ela vai se especializando de um jeito. E outro ambiente naquela... É... Se especializa de uma outra maneira. Ou seja... Ela vai se alimentando adaptações. Para viver a melhor maneira daquele ambiente, né? Através da seleção natural. Ah... Acho que ele é sempre contínuo. Mas aí a gente começa a ampliar. E vai vendo que ele é tudo fragmentado. Existem diversas formas de fragmentação. Naturais ou clorontróficas, né? É... Aqui é outro caso já... De... 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 De pressão tópica, né? O uso da terra pericultura, enfim... De matamento. Passar rápido. E aqui é um caso que eu trouxe que é o maciço da Tijuca. Esse daqui de cima. Onde há uma barreira física, né? O próprio maciço. E há uma diferença de temperatura entre a face sul e a face norte desse maciço. De um grau. É... Então isso já influencia muito, né? Na branca aqui. Diversos detalhes. E aqui é o pé da branca. Também se... Vocês têm a... A... O impedimento físico. E aí é em risco. A questão da hostil também influencia. A emergência. Bom, então... É... A gente até agora falou muito. Durante a aula. Principalmente de fragmentação antrópica. Só que existe a... A natural, tá? E os principais fatores que atuam na natural. São o quê? São flutações climáticas ao longo das eras geológicas, né? A eterna. É... Eterogeneidade de solos. Que fazem com que de qualquer tipo de plantas, é... Que sejam favorecidos em relação a outras. A topografia, como foi dito... A Argon, exatamente. O processo de civilização, ou seja, tanto relacionado à hidrodinâmica de rios e mares, e o processo de hidrogeológicos, ou seja, são os fenômenos naturais, aqui, boa parte, todos na realidade, abióticos. Bom, esses fatores, eles podem agir de forma isolada ou conjunta, e eles funcionam em escalas temporais distintas e também em escalas geográficas distintas. Então a gente tem um processo dinâmico aí, que é, na realidade, que a gente basta lembrar um pouco aí de história e geologia, que a gente vê que a Terra está sempre em movimento, em tectonismo e variações climáticas, então isso vai, são as forças dinâmicas que são atribuídas à fragmentação natural. E a gente vai ver que na fragmentação natural, inclusive, a ela, é a principal forma, a principal força de especiação, porque ela vai separando, vai provocando condições diferentes para os vários seres vivos, e a partir daí vai provocando a especiação. Aqui, a gente, eu faço mais uma vez uma referência às eras geológicas e como isso vai alterando as características da Terra e do mar para fazer toda essa dinâmica dos processos que eu já tinha citado anteriormente. E, desculpa acelerar, mas é que a gente, no final do tempo, eu vou à parte que me parece mais fundamental aqui, que é quando a gente vai ilustrar agora com dois casos, um rapidamente, sobre, de fragmentação de causas naturais. A gente é suplementado, a gente viu, é um caso lá no norte, no Brasil, é lá no Maranhão. Ele tem um produto que mora aqui. Aqui, aqui tem um rio, né, e a parte aqui, o poteão. Com um efeitos naturais, que a gente pode dizer, assim, as cororocas, essas coisas, podem levar fragmentos naturais para essa região. E essa região, como foi explicado, tem espécies que, se sofrer alguma alteração, elas podem entrar em extinção, ou no processo de adaptação, né, e... Enfim, só que, tem esse fenômeno, que é falésia. Falésia é, são solos erodivos, que podem, normalmente, acontecem por ondas que batem, né, na rocha, que vão virando o segmento, né, e, ou ventos, normalmente. Mas, só que, nesse caso, como é um tipo de caso, é interessante. Por quê? Aconteceu através de chuvas. Chuvas que foram deteriorando a rocha. E... Isso é na praia de Ipanacuatira, que é em Maranhão. E o que era para falar era a respeito do sedimento. Quando os sedimentos que misturam areias finas, areias médias, areias grossas, elas mexem com o organismo bentônico, bentônico. Acaba mexendo em varas de cadeias alimentares. Por exemplo, mexeu na areia. Os organismos, também, sofrem essa adaptação. Não conseguiram entrar em extinção, né? E, nessa região, tem as aves migratórias, que dependem desses organismos. E, aí, acaba o organismo e, também, reduz as espécies. Isso é só para alteração. Uma coisa que eu até conversei com o professor, que era a respeito do... É um debate, né? O que foi... Qual é o ponto de vista de vocês? A gente... Na fragmentação natural, quando há uma causa natural, a ação humana deve interferir ou não? Ou deixar a natureza agir por si própria? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas, é... O meu... Não sei. O professor tem um ponto de vista, vocês têm outro e eu tenho outro. Que é o seguinte. Eu acho que... É muito relativo. Às vezes, você pode não interferir. Às vezes, não. Às vezes... Eu tenho uma fragmentação de ecossistemas, né? O nosso grupo vai falar das causas antrópicas. Para a gente entender a participação humana na fragmentação atual, é importante uma análise... É... Uma análise histórica e atual da ocupação da AIL, né? Bem como analisar esses padrões de desenvolvimento social e econômico, tanto no nível local, quanto regional e nacional também. O primeiro marco de fragmentação, no processo de fragmentação, foi a conquista do continente pelos europeus. E, a partir daí, as atividades socioeconômicas deles é que foram que guiaram, que orientaram essa ocupação do ambiente natural. Inicialmente, a principal ação humana de degradação ambiental foi a extração de madeira, tanto para ações comerciais, quanto para a estruturação das viúvas. E é interessante perceber que essas ações humanas de degradação, elas, na verdade, acompanham os ciclos econômicos, né? Então, depois da extração de madeira, veio a produção de cana, a... pelo ouro, o cultivo de café, as atividades pecuárias. E... E essas atividades, elas atingiram, sobretudo, a Mata Atlântica. Pelo menos, no primeiro momento, né? E... Na verdade, por isso, a Mata Atlântica, hoje, não chega a 5% do que ela foi originalmente, né? Até um dado mais pessimista que o colega trouxe, que ele falou, aproximadamente, 10%, esse autor traz nem 5%. E essas atividades, também, elas impulsionaram o crescimento demográfico das cidades, que aceleraram esse processo de devastação florestal. Bom, tem muita coisa pra trabalhar, vou tentar fazer de uma forma dinâmica, tá? Aqui, eu tenho um mapa que apresenta os fluxos migratórios do Brasil. Aqui, nós tivemos um fluxo, devido à exploração da Mata Atlântica, pelo Pau Brasil, que foi desenvolver a cana de açúcar e do café. Aqui, a gente teve a questão da exploração das drogas do setão, na década de 70, também, o ciclo da borracha. Aqui, no sul, ele foi ocupado com a vida da família real, quando se estava aqui um processo de colonização de ocupação, que, na década de 70, vai começar a avançar para a religião do centro-oeste, criação de sistemas de ligação entre rodoviários, entre o Brasil e o mundo, com a exploração, também, da região norte. Então, para nós entendermos o que o autor está trabalhando na linha de pesquisa deles, nós temos que compreender o que foi a década de 70 para o Brasil. Então, nós tivemos uma política conhecida como ditadura militar, tínhamos uma corrente sociológica positivista, ou seja, o Brasil, ele buscava ser um país desenvolvido. Então, eu tinha a ideia da exploração do meio ambiente como uma forma do país crescer, ordenamento do território brasileiro, que foi a interligação rodoviária para, justamente, a ocupação da população na região norte, centro-oeste, em questão de soberania nacional e geopolítica. A mecanização da Revolução Verde, que foram aspectos, geradores de grande impacto aqui na região centro-oeste e na região norte, e ocupar para preservar. Aí já vem desde Radisson, com a definição de território, onde aquilo é meu a partir do momento que eu estou utilizando os recursos daquele solo. Aqui nós temos também os estados que não cresceram dentro da malha urbana. Então, desde a década de 30, quando o Brasil começa a ter uma política adotada de substituição de importação, quando ele começa a criar o desenvolvimento, a gente tem o êxodo rural. E, na década de 70, esse êxodo rural acabou sendo aumentado também. Esses aqui são os lugares do Brasil que não, que o rural acabou aumentando. Então, temos o estado da Rondônia, Acre, Amazônia, Escorão, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal. Aqui, a gente já começa a ter uma noção do avanço da urbanização com o meio ambiente. Então, a gente vem aqui a cidade, nós vemos aqui poluições, pode ser inversão ou não, e aqui a gente tem o meio ambiente. Então, como que é o meio ambiente, como é que é o homem? Lembrando que, se a gente for botar numa escala de tempo, do tempo do planeta Terra em um dia, o ser humano foi surgir às 11 horas e 58 minutos. Então, a transformação que a gente está fazendo no mundo. Aqui é um gráfico onde mostra que a região norte, a partir da década de 70, cresceu muito em relação a fluxos migratórios comparado aqui ao restante. Aqui a gente tem o Brasil, a Amazônia. Então, a gente vê que na década de 70, mais para a década de 80, a gente tem um aumento populacional na região norte. Aqui a gente tem as duas principais rodovias na região norte. Essas rodovias, elas fizeram porque é um processo de ordenamento, de ocupação do território, ele passasse a ser no continente, não só através dos rios, através das hidrovias. Isso fez também assentamento rural naquela região. Mais para frente, eu vou falar um pouco da questão dos conflitos sociais nessa área. E quando a gente tem uma rodovia numa floresta, nós vemos já de cara alguns impactos ambientais causados por ela. Então, a gente tem aqui o assoreamento do próprio asfalto, a floresta tenta se recuperar, atropelamento de espécies que tentam atravessar. Aqui a gente tem um efeito de borda na lateral dessas rodovias. Lembrando que a Amazônia fica na faixa de convergência hipertropical, ou seja, a taxa de pluviosidade anual é muito alta. Portanto, aqui sempre se pergunta se vai sair antes ou depois da chuva. E aqui a gente tem um grau de precipitação do estilo convectiva, ou seja, a própria floresta acaba sendo um rio verde. muito obrigado. Música Legenda Adriana Zanotto